Olá meus amigos, oi eu estou bem, tudo bem? Tranquilo? A pergunta do canal veio nos informar o seguinte Olha, tem uma caixa d'água de 5 mil litros e eu crio lambari e eles estão com fungos Qual a quantidade de sal que eu devo colocar no meu sistema? Então pessoal, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte Que lambari, ela se dá muito bem na criação de peixe em caixa d'água Eu tenho aqui, esse tanque meu aqui, ele tem lambari E não é pouco não, tá? Numa caixa d'água como esta aqui, você pode colocar aí até 500 lambari Que eles vão crescer muito bem, entenderam vocês? Numa caixa d'água de 500 litros Aqui tem bastante, bastante, aí ó Coisa bonita pessoal, peguei alguns aqui Só para nós darmos uma olhadinha e vocês verem, né? Aí ó, tá? E uma coisa bem interessante, tá? É, observem vocês Que são peixes sadios, né? Não são peixes doentes, nem nada Por quê? Porque eu mantenho aqui o processo de uma grama de sal por litro no meu sistema Tá certo? Mantenho uma boa oxigenação também aqui, tá? E aí as coisas vão embora O peixe, o lambari é um peixe gostoso de você criar Tá? Ele resiste bem aí a época de frio, né? Muito intenso não Mas assim, um pouco frio normal Sem problema, né? Então, o nosso colega está perguntando aí Numa caixa d'água de 5 mil litros Quanto que ele vai colocar de sal Sendo que ele está criando É, lambari Tá? Então, o que eu vou responder para você É realmente o que eu faço aqui, tá? Então, pessoal Quando meus lambari, eles estão doentes Eu coloco 3 gramas de sal por litro É suficiente para tratar qualquer tipo de doenças Que até hoje surgiu no meus lambari Tá? 3 gramas de sal por litro Só que você não coloca tudo de uma vez Você vai colocar aí uma grama hoje Uma grama amanhã E outra grama depois da manhã Tá? E aí de 7 até 10 dias Todo sistema, ele vai estar tratado Tá bom? Então, acontece o seguinte, pessoal Que até completar a quantidade de sal Né? Pode ser que você continue perdendo alguns peixes Tá? Até antes de 7 dias Tem risco de perder peixe ainda Mas depois desse período de 7, 10 dias Você não perde mais peixes E uma coisa bem interessante, pessoal Olha, vamos supor Que eu percebi Que eu tenho aqui na minha caixa d'água Peixes doentes Então, eu vou começar o tratamento com sal Bem certo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou pegar o sal E lançar aqui na caixa d'água Primeiramente Eu tenho que entender que Se eu tenho esta água aqui E esta água está contaminada O que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer um TPA Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desprezar a água Do decantador Biofiltro E também do Samp E eu vou desprezar Vou lavar bem com a mangueira Os tijolos A manta acrílica Vou dar uma boa lavada nela Deixar bem limpo o sistema Para tirar o máximo da água Que tem infecção E a caixa d'água aqui O que eu vou fazer? Eu vou deixar ela Vou retirar 250 ml de água Que tem 500 litros Vou deixar somente a metade E aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou colocar a água da torneira Lá no decantador Biofiltro Samp Vai correr aqui Vai me encher esta caixa E eu vou deixar Então, funcionando esta caixa aqui Pelo menos Por 3 horas Para eles se acostumarem Direitinho Com a nova água E depois eu começo Colocando uma grama de sal por litro Tá? Então eu coloco hoje uma grama Amanhã outra grama Depois amanhã outra grama E aí é só aguardar, pessoal Só aguardar que realmente A doença cede E se for aí Alguma doença mais violenta Como o do algodão Você pode colocar 4 gramas de sal por litro Que resiste muito bem Resiste bem mesmo Os peixes Tá certo? E sara, viu? E sara E seus peixes Ficam sadios Pode ficar tranquilo Então o bom mesmo É você cuidar Para que eles não fiquem doentes Mantendo sempre o sistema Com uma grama só por litro Ou até 2 gramas de sal Que eles vão ficar muito bem Tá? E depois que eles estiverem tratados Que você vê que não tem Nenhum tipo de doença mais Uma semana depois Te aconselho você fazer De novo um TPA Tá? Uma troca parcial da água Tá? É... Novamente Deixando o sistema mais limpo possível É... Entendo vocês o seguinte Tá? As doenças Tá? Elas aparecem muito É... Muitas vezes Quando nós descuidamos Né? Às vezes demora Para ficar doente os peixes E nós esquecemos aí De colocar o sal Né? De prevenção Fazemos TPA Fazemos tudo Mas não colocamos o sal E só quando vem a doença É que a gente acaba Se lembrando Que tem que fazer a prevenção Então, olha Não se esqueça Tá? Se você fez o TPA Desprezou a água dali Ou da caixa O sal Ele não evapora Mas você perde ele Quando você despreza a água Então tem que fazer reposição Tá certo? Isso é uma coisa Que a gente quer deixar bem claro Para vocês aí Para evitar Tá? É... Que a pessoa fique decepcionada Com o seu sistema Tá? E outra coisa bem importante Pessoal Olha aqui Olha vocês aqui Eu estou mantendo Sempre o meu sistema aqui O mais semelhante possível É o rio Olha vocês aqui A circulação Desta água aqui Né? Circulando aqui direto E aqui também Olha aqui pessoal Como é que está aí Nossa oxigenação Tá? E outra coisa Sistema limpo Né? Você vê que a minha água aqui Ela está limpa também Tá? O que facilita bastante A minha visualização Para ver se tem alguma doença Ou não É... Na minha caixa d'água Tá? E é interessante você manter Seu sistema limpo Né? Uma limpa possível E eu faço TPA aqui Uma vez por semana É o suficiente Para manter a água Do jeito que está aqui Né? Então É... Aqui também está limpo Aqui também Você percebe também Que dá... Olha lá Né? Meus peixes lá no fundo E aqui nesta outra Também aqui os peixes Aqui ó Né? Aqui o sol batendo lá No cantinho lá também Né? Então é muito importante Você manter aí Sua caixa d'água aí Limpa, né? Para evitar doenças Então a maioria dos casos Que... De doenças Pessoal Muitas vezes É... A gente acaba descuidando Dos peixes, né? E esquece de fazer o TPA Que é a trocação da água Não cuida da amônia Entendeu? Não coloca uma grama de sal Por litro De prevenção E aí começa... Começamos a ter dificuldade Com... Com nossos peixes Mas é isso aí Tá? Então recado dado Então o nosso... O nosso amigo lá Ele vai colocar aí Então... É... No caso, né? Vai colocar aí Quinze quilos Né? Quinze... Quinze quilos De sal No seu sistema O sistema é de Cinco mil litros Aí então Vai colocar quinze... Quilogramas Sendo cinco... Quilogramas Por dia Tá? Até completar aí O período certo Três dias de tratamento E depois de sete a dez dias Não vai aparecer Mais nenhum peixe doente lá Valeu? Grande abraço pra vocês aí E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.